MÚSICA 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 Taliu no mar, a caixa por mês na poteose Caretice no panaca e hordidose no esperto Tempestade no deserto Maré morto na piscina E vivi na Palestina Bang, bang no borel Estranho, desarrum Tudo isso aconteceu Acredite ou não Inesperado Normal só tem você e eu Normal só tem você e eu Ponto, 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 ponto Tempestade no mar não dá pra ver se jacaré vai de canoa E quando a bambra não é boa vai playback e tudo vem Essa vida sempre tem uma surpresa de emboscada Cunha data foi matada, muito jogo se perdeu Valeu estranho, bizarro Tudo isso aconteceu Acredite ou não Mas acreditou não Inesperado Normal só tem você e eu Normal só tem você e eu Normal só tem você e eu Estranho, bizarro, tudo isso aconteceu Mas acreditou não Mas acreditou não Inesperado Normal só tem você e eu 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 0 Dieses, 3 de alimento 2 5 depending e eu 0 3 de alimento 2 Boop 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 Boah,iendo general 3 particle 1 Amor!